Quando finalmente toda mágoa e todo medo é coisa que passou Quando se quer ir em frente no impulso irresistível, ó Senhor Veste a todos nós, Jesus Então ninguém está só A noite vinda na luz De um novo dia Toda manhã Abra os olhos, veja o sol Este é o Canal do Bem Somos uma WebTV voltada para a arte Nosso foco é a divulgação da mensagem do bem Usando os recursos audiovisuais e a internet Para que o melhor conteúdo chegue até você Sua participação é muito importante Através das redes sociais, curtindo e compartilhando nossos eventos e nossa programação Você será um colaborador no processo de transformação de nossa sociedade Num mundo melhor e mais espiritualizado Participe também mandando-nos suas sugestões Faça a sua parte Sou do bem, sou do amor Amo a vida como for Meu destino é ser feliz Tudo que é bom eu peço o bris Venha ser o comarol Alcançando a escuridão Sem semente, feio do sol Na corrente da canção A CIDADE NO BRASIL A Dubem Records & Books Orgulhosamente apresenta Mais dois lançamentos 30 anos de dedicação à música espírita Ao completar Bodas de Pérola Do lançamento de seu primeiro CD Liralcio traz o álbum duplo Trabalhar no Bem 26 canções selecionadas para nos elevar e nos fortalecer espiritualmente Uma verdadeira pérola para os nossos ouvidos Através da sensibilidade do maestro e arranjador Valtir Silva A Dubem coloca ao seu alcance o CD FLORESCER Músicas instrumentais que vão auxiliá-lo nos momentos de meditação e reflexão Dubem Records & Books Soudubem.lojaintegrada.com.br Se piange, amore, eu piango com você Porque faz parte de mim Sorridi sempre Sorridi sempre Se tu não vuoi Não vuoi vedermi Sofriri mai Se vidi, amore Eu rindo com você Eu rindo com você Porque Eu rindo com você Eu faço parte de você E eu rindo com você Recordo sempre Se sei lontana da me Se sei lontana da me Ogni momento Dovunque eu andrei Acanto a me Mi troverai Mi troverai Se piange Se piange Se ridi Se piange Io sono con te Porque Porque eu sou parte de você Porque eu sou parte de você E eu rindo com 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 você Ricorda sempre O que você faz sopra meu coração, o verão. Lembra sempre o que você faz sopra meu coração, o verão. Buonasera! Você é o castelhano, o espanhol e o italiano. É isso aí. Tudo bem, gente? Brigadão para quem está conectado já. E aí, Gerson, beleza? Tudo bem, René, graças a Deus. Estava tranquilo aí? Estava. O pessoal que está vendo, eu estou no frio, mas está bom. Estou no frio, mas está bom. O cara é friorento, gente. A maioria de quem está me vendo, eu sou da época do Papa João XXIII. Então, eu sinto um pouco mais frio do que os mais jovens. Ave Maria. Aqui dentro do estúdio está fresquinho, está gostoso. Eu estou vendo. Agradável. Ali no chão tem um pinguim de cachecol, estou vendo. Não, gente, é que tem muita luz, muito equipamento. Eu tenho que ligar, não tem jeito, mas faz parte. Você se sentiu na pele quando nós não tínhamos o ar-condicionado, quando aconteceu o problema aqui pingando. Pingava. Pingando, né? Então, melhor com o ar-condicionado. Agora não dá tempo, que vira a pedrinha de gelo. Ai, Gerson, obrigado, meu amigo. Você está mais uma vez aqui conosco, neste mês de aniversário do nosso estúdio. Você está sabendo? Está vendo? Não estou sabendo. Está sabendo? Se não, a gente não ia trazer um bolo. Não, bolo vai ter no dia 26. Ah, bom. Vai ser um domingo. Nós vamos realizar aqui um sarau a partir das 2 horas da tarde, a partir das 14 horas. Nós estamos convidando todos os artistas, o pessoal que participou esses anos todos aqui com a gente, que nos ajudou. Então, nós vamos estar aqui das 2 horas da tarde até as 6 horas fazendo um showzaço, um sarau do bem em comemoração aos 4 anos do nosso estúdio e aos 12 anos do canal do bem. Pegaram o recado aí, né, moçada? É, nós estamos divulgando já há alguns dias, né? Conecta, hein? Amizando as pessoas e estamos mandando os convites aí para o pessoal. Então, eu deixei para fazer o seu convite pessoalmente hoje, aqui ao vivo, né, aqui ao vivo no ar. Grátis, é tanto. Eu espero contar com a sua presença neste domingo. Veja um horário entre 2 e 18 horas para você vier aqui. Qual é o horário para ter um pedaço de bolo maior? Das duas, qual é o... É melhor você chegar às 10 da manhã. Eita, não. Aí eu vou ajudar a fazer o bolo. Hoje nós vamos ter aí uma noite de italianas, coleros e tangos. Italianas. E araca, mano. Que é isso, hein? É isso aí. Que é isso. Então, bora lá, né? Já que o nível é esse, né? A gente, dia desses, foi assistir uma pessoa muito bacana aí que a gente... Não vou dizer que a gente já fez um laço de amizade, mas é propenso, né? Um camarada top de trato, muita gente fina. Gustavo Segret. A gente foi ver lá ali cantar os tangos e boleros. E aí foi a... Naquele dia veio a inspiração. Muito bem. Então, é ele que deu a inspiração aí. Os tangos e boleros. E por que não ficou só no tangos e boleros? Por causa do Mário Melli, né? Também. Até não. Não é isso. É porque... Então, é um repertório que eu não vou dizer que eu posso fazer um show completo. Então, a gente colocou um para dar... Ah, entendi. Entendeu? Não tem assim uma... Ainda não é vasto. Espero, com a expertise que a gente pegou dele lá, multiplicar isso aí. Mas você sabe que na categoria bolero você pode incluir muitas músicas em inglês. O bolero é um estilo de música que os americanos gostam, né? E que fez muito sucesso na década de 70 e 80. Já dizia o Nat King Cole. É verdade. Tem muita coisa de bolero em inglês, não só em castelhano ou espanhol. Com isso, então. Bora lá? Prego. Primeira parte, então, é só italiana. Só italiana. Andiamo a via. Andiamo a via. El agua. Sim. Fim de uma vez mais você, melhor morrer, porque esse silêncio que nasce em torno a mim, se manca e tu me faz sentir, é só como um fiume que vai, verso a fim, que você deve saber, da essas minhas palavras, você pode entender quando nós, 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 por sempre, como ninguém no mundo amado a mim, e Deus do que não me deixará, não, não pode, eu posso te fazer, o si, eu posso te fazer, Lo sabe? Mas como um fiume que vai, eu troverei La fine se non avesse più te 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 Verrà 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 La fine se non avesse più te 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 Amore scusami se sto piangendo Amore scusami La fine se non avesse più te La fine se non avesse più te La fine se non avesse più te Amore scusami se sto piangendo Amore scusami Ma ho capito che lasciandoti Io soffrirò Amore scusami Amore scusami Amore scusami Amore scusami Amore scusami E se mi penserai Ricordati Que amo Teu Amo Teu Amo Teu Obrigado Tem alguém aqui nos bastidores Aplaudindo o barbaridade Obrigado E aí eu faço aquela pergunta Assim, sabe Será que ela vai cantar também? Então 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 Eu cresci com Um provérbio Que diz assim Soldado no quartel Não pode negar serviço Isso aí É E se tiver com a espingarda na mão E tiver que pregar fogo Tem que pregar fogo Pá Ai, ai Agora ela me mata Sim Aham Hoje tem a visita ilustre aqui É Meu mozão veio aqui me Me dá um prestígio ao vivo e a cores Por isso que o Liralce está provocando Vai? Não, é bom até avisar Porque vai que você olha assim Manda beijo O pessoal vai pensar que você está mandando beijo para mim Ou então Não Aí a coisa complica, né Gerson? Quando o pessoal Quando você está falando Que eles estão vendo Que eu estou pendendo para lá Eu estou desse lado Isso Você está olhando para mim agora Você está sentindo É com o Liralce É para mim Isso Se não for para lá, pessoal Aí quando você olha para o outro lado Não é, Bé Quando é para o outro lado É o mozão que está lá É para a plateia que está ali Que fica aqui na minha esquerda Aí na direita de vocês É, mas vai que o povo fica cismado aí, né Gerson? Eu não sei, né? Tá bom É ruim, hein? Se você se sentir à vontade Ai, ai, ai Porque você sabe, não? Tem alguns amores estranhos, né? Sim Viu? Se você se sentir à vontade É o nome da música Estranha Amor, hein, pá Fala com ele da Wes e Dory Getse Se não Outro dia ela vem cantar aqui Belém Me dispiace, devo andare via Mas sapevo que era uma bugia Quanto tempo perso dietro a Lui Que promete, pois não cambia mai Estranha Amor Meto, não é guai Mas na verdade Somos nós E o aspeta de um telefone Litigando que se liberou Con o coração no estômago E num gomito, não é l'angolo Lida só Dentro um brivido Mas por que Lui não tem E são estranhos amores Que fazem crescer E sorrir Tra le lacrime Quante pagine Lida a escrever Sogni e lividi Da dividere São amores que E não conseguem mais E não conseguem mais A botar via Da labirinto Da nostalgia Grande amores Grande amores Que finiscono Nei pensieri Nei pensieri Che li nascondono Storie vere Che se A partengono Ma si lasciano Come noi Strani amores Frigionieri Frigionieri Liberi Strani amores Che non sanno Vivere E si perdono Dentro Noi Mi dispiace Devo andare Via Questa volta L'ho promesso A me Porque Porque Na Volha De Un Amore Ver Sensate Como diria Ed Moreno Pode Aplaudir De pé Obrigado Obrigado Pode Aplaudir De pé Essa água Aí de trás Tá me dando Uma sede Olha aí Rapaz Olha o copo O copo Transparente O copo Desapareceu É o copo Do Mandrake Né É 10 a 0 Ai ai Vou trazer Um intervalinho Daqui a pouco A gente volta Não saiam Daí Hein Isso aí Isso aí Daí A A S E A The Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto